Olá gente, e sejam muito bem-vindos à saga da Skilling Off. Minha gente, eu já esqueci de finalizar o vídeo, mas o irmão maliu também, não deu tempo, porque eu tava muito ocupada e tava em correria, gente, vai chegar no final do mês e é assim, toda vida é assim. Ai meu Deus do céu. Então gente, consegui dormir um pouco, não foi um sono maravilhoso, mas eu consegui dormir um pouco. E a minha alimentação só foi a que eu mostrei mesmo, terminada de alteração, consegui me manter só na água e no chá e no ovo. Agora gente, eu vou virar a câmera e mostrar pra vocês o meu peso. Hoje o vídeo vai ser bem mais rápido. Vamos lá, né? Ver o quanto que eu perdi ou ganhei, porque eu não malei. Então gente, como vocês viram, eu perdi um pouco, né? Eu não sei quanto que eu perdi exatamente, porque eu não tô lembrando quanto que eu tava ontem, mas eu vou deixar aqui anotadinho, deixar passando aqui, pra vocês saberem o quanto que eu perdi, mesmo sem malhar. E hoje eu vou continuar a dieta aí bem direitinho, né? Tentar o máximo não jacar, vai dar certo. Eu fico em casa, vai dar certo. Até o final do mês a gente vai chegar aos 70 quilos. Vou tentar o máximo não jacar. Hoje é sábado, gente. Mas eu vou ficar, ó, segurando a dieta pra mim conseguir perder peso. Ó, eu vou comer esse franguinho aqui com dois outros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Comi, gente. Ainda deixei, ainda, ó. Pois é, se eu for comer mais alguma coisa, eu mostro pra vocês. Se eu for fazer exercício também, eu gosto, porque eu acho que hoje eu vou fazer muito de tempo, porque eu tenho umas coisas pra resolver mais tarde. Mas conforme vai acontecer no dia, eu vou mostrar. Gente, é 8 horas da noite e olha o que é que eu vou tomar. É abacate com creme de leite e vou comer esse pastel mesmo aqui, ó. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas hoje eu comi o ovo e comi o frango mais cedo, então eu não sei se eu vou perder muito peso. Gente, eu vou fazer só aquele exercíciozinho, normal, não vou fazer o elíptico, porque eu tô gostando mais do outro. Só porque eu tenho vergonha de estar mostrando aqui pra vocês, né? Porque eu sou muito desengonçada quando eu tô fazendo aquelas coisas. Mas ele soa bem mais. Então eu vou fazer aquele exercíciozinho e amanhã a gente vai ver o resultado aí de como foi o nosso dia aqui de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe. E até o próximo. Tchau. E aí Tchau.